Pecuária é a única principal atividade que define a identidade social de família de nossa terra. Por isso, nós tudo não deve apostar numa criação contingentada e um sílvio pastorício organizado. Não cria nos animais fechados, assim não está por e controla-se, não te evita ataques de cães vadios, não te evita ser roubado, escatapanha, nem se pade a doença, não evita conflito com agricultores, este produz mais e melhor. Os animais são fechados e adaptam a criação no clima de nossa terra. Cada um de nós pode fazer nossa parte.